Música Vídeo Frechneg! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Seu canal de caminhonetes do YouTube. Moçada, já olharam atrás ali, né? Isso mesmo, vídeo de S10. O pessoal fica falando que é só Hilux. Não, moçada. Tem S10, tem S10. Olha o Hilux aí, ó. E aí, moçada? Essa aqui, moçada, é daquelas revisões brutais. Daquelas que a gente tem que... Se o menino chinês, o muso, não agarrar na orinha, não vai. Moçada, vai mexer em suspensão. Freio, correia dentada, amortecedores, óleo do hidráulico, óleo da tração. Vai fazer tudo e mais um pouco, moçada. Dá uma olhada aí. Como eu já falei, correia dentada. É que vocês vão acompanhar o protocolo AG de uma revisão brutal de S10. Tô mostrando pra vocês aqui as peças antes, certo? Tá aqui, ó. Ah, moçada, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Na sala de justiça. Essa aqui já é a manga de eixo da S10, moçada. Daquela caminhonete ali. Olha o que o Zeba fez aqui, ó. Quebrou um parafuso aqui, ó. Olha lá o toco dele bem aí, tá vendo? Aí você desmonta. Já que a gente tirou fora, vamos desmontar, lavar tudo. E tirar esse parafuso aí. E colocar um parafuso novo aí. Arrumar esse toco do parafuso aqui, moçada. Beleza? Olha a folga do pivô, moçada. Olha a folga desse pivô. Cadê o muso? Ô, muso! Faz um favor aqui. Eu vou segurar o celular e o muso mostra a folga aqui, que fica melhor. Vai, muso, mostra a folga. Olha aí, moçada. Então, revisão brutal nessa S10 pivô. Vocês estão acompanhando aí, folgado. Quatro pivô, bucha de bandeja. Vai ser daquelas. O menino chinês já está agarrado na orelha aqui. Depois a gente vai trocar. Ela é manual, né? É manual. Câmbio manual, moçada. Vamos colocar óleo novo no câmbio. Amortecedor estourado. Olha aí, moçada. Imagina que essa caminhonete já passou, hein? Olha aí. É original, 200 mil. 200 mil? Olha aí, o menino chinês falou que o amortecedor é original com 200 mil quilômetros, moçada. Agora, se foi trocado nesse meio do caminho, a gente não sabe, certo? Muito bem. Você sempre procura, né? Aí, ó. 210 mil. O amortecedor. O caminhonete está com 210 mil. Uma revisão de 200 mil aí, moçada, do S10. Aqui desse lado, ó. O muso já desmontou. Vocês viram ali. A manga de eixo lá na mão do muso. A gente vai desmontar aqui, ó. Lavar o semi-eixo. Lubrificar aqui. Bem aqui, moçada. Tem aquele rolamentinho de agulha da manga de eixo. Vai ser lubrificado também. O cubo, celular lubrificado também. Amortecedor. Vamos colocar os quatro amortecedores novos. Tudo caiaba. Tudo amortecedor caiaba. Trocar o óleo do câmbio. Óleo da transferência. Lavar o radiador. No freio traseiro aqui. No freio traseiro. Ver se é bom aí. Fino. Aí aqui vai ser protocolo águia. Certo? Aquele protocolo águia que vocês já conhecem. Então vamos acompanhar aí, moçada. Vídeo de óleo de agarboza. Então, garboza. Flashdeck. Vamos... Vocês já conhecem aqui o protocolo águia. A gente vai aplicar nesta S10 incrivelmente cinza. Moçada aí, S10 cinza. O que vocês acharam? Ficou... Ornou o cinza com S10? Esse cinza é bonito, né moçada? Essa cor cinza é bonita. Dá uma olhada aí. Esse S10 incrivelmente cinza. Tá o menino chinês desmontando aqui. O muso mexendo lá. Acho que o menino chinês vai partir pro abraço aqui agora. Olha o filtro também, Chino? Tudo? Só a suspensão mesmo, moçada. Vamos desmontar aqui agora a frente. Pra tirar a correia dentada, moçada. Pra fazer aquela... O nosso protocolo aqui. Na correia dentada dessa S10. Revisão brutal. Aí, Raios Couto. Aí, xervaolistas do canal. S10 aí na brutal zona aí. O que vocês me falam? Vamos acompanhar aí? Então, bicada no like. Bicada no like. Bicada no like. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos fazer o nosso canal crescer. Beleza? Então é isso aí. Começou a desmontagem da correia dentada da S10, moçada. Como vocês sabem, a correia dentada é uma das partes principais do motor. E ela fica protegida lá dentro da caixa da correia dentada. Que é bem aqui, ó. Até chegar lá, a gente tem que tirar radiador fora. A gente tem que tirar essa frente toda. E o menino chinês tá agarrado na orelha. Pode mandar bala, menino chinês. Se quiser, eu vou ficar de lado aqui, ó, moçada. Até se afastou. Isso é um menino de ouro. Isso é um menino educado, moçada. É um menino educado. Filho de Dona Salete. Isso é um homem de Deus, moçada. Não troca por nada nesse mundo, né, China? O músico tá fazendo barulho. Não, o músico tá na sala de justiça, moçada. Olha o músico na sala de justiça. Ah, é o milionário ali, ó, agarrado na orelha, ó. E aí o músico tá ali na sala de justiça. Então aí, senhor moçada, revisão brutal da S10 com troca de correia dentada. Daqui a pouco a gente chega na correia dentada e a gente vê como é que ela tá, moçada. Eu não sei exatamente a quilometragem dessa correia, né? Mas vamos ver como é que ela tá nesse ponto aí. Vamos tirar fora e vamos ver. Correia dentada desmontada. O menino chinês tá tão forte, tão rápido que ele já tirou fora a correia, moçada. Ele já tá batendo água aqui no alojamento. Aquele protocolo agra que vocês já conhecem. Tá vendo, ó? Fazendo aqui a... A higienização do sistema da correia dentada. E aqui está a correia dentada, moçada. Olha a hiela aqui, moçada. Eu não sei exatamente a quilometragem que essa correia dentada tem, né? Ele falou que também nunca trocou. Mas, moçada, tava na hora de trocar. Olha só. Vocês conseguem... Vocês conseguem ver na tela aí um desgaste dos dentes? Um brilho? Tava na hora, moçada. Na hora exata, trocou. Na hora exata, moçada. Muito bem. Agora vamos trocar a correia. A terra é a correia dentada, como vocês sabem. É um kit, né? Correia, tensor, polia. Trocar tudo. O menino chinês vai dar aquele talento aqui agora. Já tá, começou o talento. Aqui, ó. A mangueira tá aqui. Ali tá as vasilhas pra parar a água. Olha a água que já desceu, moçada. Então, aqui é o protocolo A que você já conhece de troca de correias, beleza? Pode trabalhar, menino chinês. Deixa ele trabalhar, moçada. Que esse é o menino chinês. Que esse é o menino chinês. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Protocolo Águia. Troca de correia dentada nesta S10, moçada. Vocês acompanharam aí todo o serviço primoroso do menino chinês. Olha aí, moçada. Correia dentada nova no lugar. Correia. Correia novinha. Correia novinha. Olha aí, moçada. Correia lonada, né? Tá vendo aqui essa parte mais clara aí, ó? Na correia. Correia. É uma lona na correia. Tá vendo? É uma lona. Correia novinha. Correia novinha. Tampão novo aqui, ó. Esse aqui é o tampão que vai ferrando o ponto. Colocamos novo. Aí se ele me encher espaço, um silicone Até o silicone nem se aguenta Só pra garantir o leite das crianças Aí já lava a frente do motor Já lavou aqui o radiador Essa frente, esse painel frontal Já lavou o radiador Aqui, ó Já lavou o radiador Que beleza, né moçada Então Revisão brutal aqui na S10 Aqui a parte na suspensão Aqui De Fivô ali, já tá começando a trocar também Mas aqui moçada Agora eu vou começar a fechar a correia, beleza Toda essa Aqui o protocolo águia que vocês acompanharam E limpeza aqui, ó Vai ser tudo feito Pra Terminar O serviço da troca da correia No protocolo águia, beleza É isso aí Olha a brutalidade Desta revisão Moçada O menino chinês já agarrou aqui na orinha da correia Como vocês viram Ele já montou a frente Moçada, olha só Vocês lembram como é que tava no começo Que eu mostrei pra vocês aqui Essa tampa da correia Ele abriu a tampa Lavou o alojamento da tampa Pintou a tampa É nota 10, né moçada É serviço diferenciado Modéstia à parte, moçada Ou melhor, sem falsa modéstia Águia auto mecânica Nós temos um serviço diferenciado aqui, moçada A camionete S10 Moçada, se vocês sentirem Que a imagem ficou mais firme Saiba que eu fiz Estou fazendo um teste Eu estou gravando Com o pedestal De responder perguntas Estou, coloquei o pedestal, moçada Que eu acho que firma melhor o celular, né Vamos ver então se vai ficar melhor Aí vocês comentem agora aí, tá vendo Deixa eu dar um giro 360 aqui Que vocês vão ver, ó Vocês estão vendo E eu vou tentar fazer o que, moçada Dar esses girão assim, ó Firmar mais o pulso Tá vendo aí? Enfim Como eu falei pra vocês, moçada Vamos melhorando o canal Vamos tentando melhorar Fazer um canal melhor, beleza? Aqui na suspensão Parte de pivô Já tem pivô novo na bandeja Que vocês viram ali Olha lá o pivô novo na bandeja Graxa azul no cubo E moçada Olha aí Graxa azul Protocolo Águia Graxa azul Terminal de direção Também colocado Já tá revisado aqui Ó, vamos Vamos aplicar o protocolo Águia Agora, moçada Aqui no espelho da roda traseira Removeu a sapata Aqui os produtos Já vamos fazer o protocolo Águia no freio traseiro Quatro amortecedores novos Vocês viram aí E vocês sabem Nós usamos caiaba Então, moçada Desce dez Incrivelmente cinza Câmbio manual Fazendo uma brutal Daquelas de tirar o chapéu Toma, moçada Agora eu passei mais rápido na camionete Ficou firme, moçada? Aí depois vocês ficam analisando essa parte aqui Eu vou passar a gravar com esse pedestal Eu acho que o resultado vai ser melhor Beleza? Esse lado aqui também Buxa nova Cubo montado Graxa azul no cubo Olha lá É isso aí Então vamos lá Moçada do BDA Serviço Top Gun Na revisão brutal dessa S10 Vamos aproveitar Vamos fazer uma avaliação Do estado do óleo Do diferencial dianteiro Quem acompanha o canal Já percebeu aí Que esse óleo Está se deteriorando De maneira Absurdamente Rápida Eu não sei exatamente Quantos quilômetros Tem esse óleo Que nós vamos tirar Entendeu, moçada? É como a correia dentada Eu não sei A quilometragem da correia Mas vamos tirar fora aqui Para a gente ver Como é que está esse óleo Qual que é o estado dele Moçada O muso E sua habilidade Característica Aquele olhar concentrado Olha aqui Moçada A alegria em trabalhar Olha lá Moçada Olha Espera aí Messias Espera aí Nossa Fui olhar para você Messias Não vi a água Messias Moçada Saiu água aqui Espera aí Segura aí Olha lá Moçada Olha a água Que pingou Tá vendo a mão do Messias Aqui Ó Ó Água Bem aqui no dedo dele Ó Ó Pingou lá Ó Vou pegar água com o meu dedo Segure aí Messias um pouquinho Ó Moçada Olha aqui Ó Água Moçada Dentro do diferencial Ó Solta Messias Pode soltar Vocês viram a água Passando ali Água mais pesada Que o óleo Né Ela fica embaixo Aí moçada Portanto Como eu já falei Para vocês Troquem esse óleo Do diferencial dianteiro Com 10 mil quilômetros Como disse o inscrito Não é que esse óleo Queima com 10 mil Ele tem uma Contaminação de água Que a gente tem Vou tentar Vamos olhar Onde que é essa contaminação A gente consegue Solucionar ela aqui Vamos fazer uma vasculhada Nesse Geralmente é no suspiro Moçada Vocês viram aí Moço Eu fui mostrar Vou olhar para você Moço E perdi a água Que desceu Pelo amor de Deus Se vai se segurar Moço Ô moçada E percebam Se está melhorando A filmagem Que eu estou gravando Com o pedestal Agora moçada Não estou segurando O celular com a mão Estou segurando Com o pedestal Vê se fica mais firme Eu acho que fica mais firme Olha Olha só moçada Então mais um diferencial Dianteiro de S10 Com óleo Com óleo Absurdamente contaminado De qualquer forma Moçada Se tem uma entrada De água Se não tem De qualquer maneira Quer manter o seu diferencial Sempre diz Troca com 10 mil No máximo 20 Beleza Independente moçada Como acabei de falar Está entrando água Vamos tentar descobrir Onde é aqui Vamos fazer um Se sai aqui Vamos tentar descobrir Fora isso Independente disso Troca esse óleo Diferencial dianteiro Com no máximo 20 mil quilômetros Pode trocar Beleza Ele queima bastante Quando a gente fala Queima moçada É força de expressão Ele se contamina Ele perde ativação Enfim Vocês viram ali Como que saiu Esse óleo Diferencial dianteiro Combinado E o traseiro Não é muso O traseiro Já saiu normal Vamos dizer assim O óleo queimado Normal Agora o dianteiro Sai assim A maioria deles É assim Então moçada Descendo do dianteiro Beleza Então é isso aí Moçada E para acompanhar A revisão brutal Da SS10 Olha quem está aqui O cavaleiro solitário Da águia Ele mesmo Capitão Hilux Mister Toyota Milionário Olha lá Ele garrou na orelha Aqui Aí ele falou Ué senhor netão Não vai gravar não Essa aqui também é brutal Falei Poxa milionário É verdade hein Moçada Ele garrou sozinho Nessa caminhonete Moçada Dá uma olhada Amortecedor Disco Pastilha Bucha de bandeja Moçada Ele deu uma Pivô Junta da tampa de válvula Já montou a tampa de válvula? Já Moçada Pensa num homem Que garrou na orelha Moçada Sozinho moçada Como diz o Sozinho Nessa solidão Passou aqui Uma baba de água Aqui nessa porca Aqui moçada Pra não enferrujar É uma qualidade Muito grande Moçada Olha aí Disco Freemax 100% Moçada Olha só O serviço do milionário Nessa Hilux aqui Que está fazendo Uma brutal Moçada Ao lado daquela cinza Ali da S10 Ali ó Tem uma S10 brutal Aqui Tem uma Hilux brutal Aqui Ali está um Musio mini chinês Aqui está um milionário Mister Hilux É isso aí milionário Garra na orelha Meu filho Vai pode pintar Revisão brutal na S10 Moçada Olha o capricho do Musio Pintando a tampa Do cubo Moçada Moçada É diferenciado Musio Duas palavras Pra você Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns Moçada Olha só O serviço do Musio Aqui Pintou aqui A tampinha do cubo Onde a gente mexeu Não trocou pastilha Não trocou disco Tá bom Ainda está A famosa meia vida Mas a suspensão Como um todo Foi feita por completo O pivô Você viu no começo do vídeo A folga desse pivô superior Pivô novo Amortecedores Molas novas Certo Amortecedor caiaba Articulação Terminal Couvecar direção Já colocou os olhos Tudo Muito bem Moçada Aqui Ah moçada Aqui Interessante O cliente comprou Os quatro pneus Da S10 Certo Olha os pneus aqui E o menino chinês Já está montando aqui Moçada Menino chinês Esse é o bicho Meu menino chinês O China é problema Aí moçada Montando os pneus Aí vai balancear já Que beleza moçada Moçada Esse pneu aqui é o XBRI Ele é Vamos dizer Ele É semelhante Ao BF Moçada Segundo informações É muito bom esse pneu Esse XBRI E um terço do preço Uma fração do preço Do BF Beleza Moçada do BDA Estou usando Como foi para vocês Eu estou filmando Com o pedestal agora Moçada Olha aqui O cubo desse lá também Foi pintado Espera aí moço Mostra aqui moço Olha aí moçada Tudo repsol Olha aí moçada Os litros Que foi o gastado de óleo Beleza moço Gostar Tudo repsol Querosene ali Para limpar a peça Moçada Para montar Está vendo Querosene Aqui é lata de querosene 100% moçada Esse lado também Suspensão Completa Amorcedor Mola Revisão brutal Da S10 moçada Peito de aço Lavado Pronto para voltar Para o veículo Aqui no freio traseiro Vocês viram O protocolo águia Sendo Executado Aqui moçada Aquela Hilux O milionário Até deu uma parada Falei não pode continuar Manda bala Falei para ele Manda bala aí Moçada Correria santa Temos que terminar O protocolo águia Aqui moçada Sendo Fez na parte traseira Olha aí Lavou o espelho Sapata nova Amorcedor Caiaba Olha aí moçada 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 do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A E claro A parte de lubrificação Total moçada Vocês viram Novamente Mais um diferencial dianteiro De S10 Com óleo muito queimado Muito contaminado A gente já colocou Óleo novo Certo? Óleo novo do diferencial dianteiro Que vocês viram No câmbio Certo? O cardan dianteiro O cardan dianteiro Moçada Também foi feito Um serviço nele Lá na WS cardan Lembra aquele vídeo do cardan? Esse vídeo aí Que tá aparecendo no canto da tela Esse card Depois então Foi feito o cardan E trocou óleo da tração Também Da caixa de transferência E trocou Óleo do diferencial Traseiro Feito a troca total Dos fluidos Nessa revisão Mais que brutal Dessa ideia Moçada Então agora Vamos montar os pneus Acabar de montar o freio traseiro Vamos montar os pneus ali Acabar de montar o freio traseiro E aí levar pra alinhar Que por enquanto Nós estamos sem alinhador Certo? Mas o balanceamento Na passagem de Veneza A gente faz aqui Combinado moçada? Serviço top ganho Revisão brutal Desta S10 Pronto moçada Moçada Veneno chinês E o muso Garraro na orelha E mordeiro no nariz E dá uma olhada Na revisão que fizeram Moçada Deixa eu afastar um pouco Que o motor está funcionando Moçada Quatro pneus novos O cliente trouxe A gente já montou pra ele Olha aí O cliente é daqueles clientes rústicos Moçada A letra ele mandou Deixar por dentro Olha lá Mandou eu montar A letra por dentro Não quer fantasia Na caminhonete não Olha aí Pronto moçada Suspensão Corrêa dentada Opa O menino Você está colocando O peito de aço Olha aí moçada S10 Incrivelmente cinza Revisão Mais que brutal Pronta Balanceou as rodas Quatro pneus Vocês estão vendo Ficou show Esse pneu né Vocês viram aí moçada Esse pneu XBri aí Como ele é Parecido com O BF Beleza Então Agora moçada É só correr pro abraço Caminhonete pronto Vamos terminar ela agora De levar pro alinhamento Mas a parte Da oficina A parte da Águia Automecânica 4x4 Está pronta E eu estou com o meu chapéu Moçada Gostava do chapéu Que eu ganhei Do Jadilson Chaves É isso aí E aí ó Moçada Revisão brutal Do MES10 Pros chevalistas Do canal E pro Regis Couto E assim Com essa visão Sensacional Dessa caminhonete De elevador ali Quatro pneus novos Ficou top né Fica invocado Esses pneus Tala larga A gente encerra Mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A E pra manter Aquela energia positiva A classe A Lá nas alturas A mensagem Classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma Notícia Muito legal Pra vocês O canal Atilana Tem mais de 20 mil Inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever Quando vai tocar Se inscrever As notificações Aquele abraço Um abraço Um beijo Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abra Braço Abraço Abraço Legenda Adriana Zanotto